Grande Isaac! Fala, garoto! Tudo ótimo, tá me ouvindo bem aí? Pô! Fundo todo escuro atrás, rapaz, onde você tá? É, essa parede aqui. É a parede do quarto, eu já fiz justamente para os vídeos, para a produção, para tudo que eu venho fazendo no decorrer desse tempo aí, né? Ah, legal, isso aí a gente vai fazendo esse investimento. Sobre essas questões aí. Então já tá na malandragem, né? Já, claro. Legal, Isaac, pô, cara, é um prazerzaço estar aqui contigo. Você é um cara que eu admiro muito, por vários motivos, pelo grande músico que você se tornou, uma pessoa incrível que você é e pela sua resiliência também, né, cara? A gente quer falar bastante disso hoje, então obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite desde agora e desde já e eu também tenho um carinho por você e tenho acompanhado isso desde muito tempo, né? Já nos conhecemos, eu até fico, pô, tem uns 15 anos isso, sabe? Eu acho que a gente já se conhece. Eu vi os seus primeiros passos com as aulas, com as gravações, com tudo que você gravava, o processo de produção, até chegar no site. Eu consegui acompanhar tudo isso, assim, e respeito e admiro muito tudo isso que você tem feito. porque é pra isso, a gente tem essa missão aqui de agregar valor, de somar, sabe? De ajudar tanto para os colegas, para a família, para todo mundo que está em volta. E você tem feito isso aí bastante e eu admiro muito, sabe? Parabéns por tudo isso aí. Pô, cara, obrigado. Então, assim, é legal você falar isso porque eu também acompanhei, né? Toda a sua trajetória desde o MySpace, lembra disso? Desde o MySpace, cara. Acho que tem muita gente aqui que nem sabe, né, o que é o MySpace, né? É, eu lembro que você tinha, cara, você lançou uma música que ela teve uma repercussão boa na época. Qual que era o nome da música? Era um tema experimental de rock. Qual que era o nome da música? New Face, New Face. Que era uma música super bacana, né, cara? Essa música, a galera ainda lembra dela? Deve lembrar, né? Ah, lembra? Tem muita gente que ainda me escreve assim, cara, como é que eu consigo ter acesso àquela sua música lá, New Face, Enigmatic, da época do Guitar Battle, né? Que fazia parte também do Cifra Club lá. Guitar Battle, essa aí eu nem lembrava mais, cara. Nossa! Cara, então, justamente eu sou da época do Oz. Ozinho, do Jimmy Oliveira, de muitos outros guitarristas dessa época aí. Cara, legal. E isso ajudou a repercutir. É, então, isso é interessante porque, cara, essa questão de você ser resiliente, né? Hoje uma pessoa me falou assim, ah, cara, parei de postar porque, pô, não tava dando certo as minhas postagens e tal, tal. Eu meio que dei uma desistida. Falei, cara, isso é o normal, né? É você desistir porque tá tendo dificuldade. Mas, pô, você vê, a gente tá aqui e ao longo da semana eu fiz lives com outros colegas e todo mundo tem uma coisa em comum, pelo menos, que é a resiliência. Todo mundo ficou ao longo do tempo, passou pelo Orkut, tava trabalhando no Orkut, tava trabalhando no Guitar Battle, tava trabalhando no Cifra Club, tava lá no MySpace lá atrás. Então, como que isso é legal, né, cara? Você ter essa mentalidade de que, cara, é sempre difícil. Nunca tem assim, cara, pô, esse ano foi tão fácil. Eu nunca passei um ano fácil. Já passou? Não. Nunca nada é fácil. A gente tem que realmente trabalhar, tem que investir, tem que ser curioso, realmente tem que trabalhar nisso, pesquisar, acompanhar todo mundo, acompanhar os amigos, que seja da área da música ou da área de... qualquer área que acaba empreendendo. Então, a gente tem que acompanhar e se manter atualizado. Principalmente quem ensina. Sabe? Sem essa coisa de preconceito. Ah, eu não gosto disso, eu não ouço fulano, eu não gosto de tal estilo. Tem que ouvir de tudo. Principalmente se você é professor, se você quer abranger o seu... essa sua mensagem, né, de aprendizado pra todo mundo. Então, você tem que entender sobre tudo. Sim. Concordo 100%, cara. Então, vamos pular um pouco essa etapa nessa nossa introdução, porque tem muita história bacana, né? Eu lembro que quando eu tava na Berkeley, a gente já se conheceu antes, né? Aí eu fui pra lá, a gente mantinha contato e tudo. Aí eu me lembro que lá, cara, eu ficava vendo, assim, vídeo do Isaac Negrem na Aspo Music. Eu ficava assim, caraca, velho, eu tenho que tocar nesse lugar também? A gente achava, assim, que a Aspo Music era o supra-sumo do cara, né? Tipo, pô, cara, aí quando a gente vê de fora, a gente, não menosprezando, né? Mas a gente costuma achar que tudo é muito grande, né? Um dia você tá lá, tocando, e você vê que tá todo mundo na batalha igual, né, irmão? Não tem essa, né, cara? Exato. É pra todo mundo. Não tem o que... Ah, é a situação... Você teve uma situação melhor por conta disso, daquilo ou outro, nada disso, né? Todo mundo ali tá trabalhando, investindo tempo, investindo dinheiro, tá tentando fazer um network, que naquela época, a Aspo Music, como pra qualquer outra feira no mundo inteiro, é pra fazer um network, é pra conhecer as pessoas. Eu lembro que, trabalhando no stand da Zoom, em 2009, eu fui responsável pra falar sobre um aplicativo da Zoom, tipo esses aplicativos que a gente tem hoje, de simuladores e apps. E eu lembro que eu tinha o meu horário de almoço, e no meu horário de almoço, eu abri a mão pra poder encontrar os meus amigos, pra poder falar, cara, eu tô aqui, não sei o que, vamos tomar um café no final de estudo, onde você tá ficando, então, isso é muito importante. Fazer contato e manter o contato. Isso me ajudou muito. Você lembra que eu fiquei na tua casa, né? Claro, exatamente. Você tinha acabado de chegar naquele apartamento, acho que tinha uns cinco amigos morando lá. Era uma bagunça, era a cama no meio da sala. Você não tá lá ainda não, né? Você já saiu de lá, né? Não, não durou muito não, eu já saí. Tem certos lugares que a gente tem que aprender que a gente não é edificado, ficar no mesmo lugar há muito tempo, né? A gente precisa se mover pra justamente sair dessa zona, né? Sim. Mas é engraçado você falar nisso, né, cara? Porque o sentimento, o sentimento mais forte do ser humano, cara, é o de medo. O sentimento de medo, ele é duas vezes mais forte do que o sentimento de ganância, a possibilidade de você mudar e melhorar. Então, o seguinte, o cara, ele pode estar horrível, mas ele fica assim, cara, tá horrível, mas ainda posso perder esse pouco aqui. Ele deixa de arriscar porque ele tem medo de tentar alguma coisa e mudar. Então, pra ele, ele diz, cara, tá horrível, cara, mas é melhor com esse horrível daqui do que piorar ainda mais. E você falou exatamente isso, né, cara? A gente não pode ter essa comodidade, pô, tô aqui, cara, tô no lugar, tá tudo certo, não tá tão bom ainda, mas, pô, cara, imagina, eu posso tentar alguma coisa, eu posso piorar. Não pode ser assim, né? Não pode ser de forma alguma, porque é o seguinte, essa zona que você tá é a zona do conforto, que de conforto não tem nada. E pra você sair dessa zona, você entra na zona do medo, e que do medo você não sabe o que vai acontecer. Por isso que tem tanta gente com medo de enfrentar as coisas, de sair, de sair do apartamento que você sabe que dali não vai sair nada, que as pessoas que estão ali estão acomodadas, então você não pode se influenciar, você realmente tem que colocar o seu objetivo na cabeça e seguir. Eu não vim pra São Paulo, eu não saí do meu estado, eu não saí de perto da minha família pra perder tudo, pra abrir mão de qualquer coisa, então eu tenho que seguir com o propósito. Então a minha missão era desenvolver e aprender cada vez mais, cada vez mais entrar na zona do medo e enfrentar, como várias vezes eu saí de bandas que, cara, todo mundo falava aqui é certo, mas é pouco, pouco mais é certo, aqui tem um emprego, aqui tem um garantido, cara, eu não quero isso. Eu quero poder ter controle sobre essas coisas, eu quero ter controle sobre o meu financeiro, eu quero ser uma pessoa melhor e quero mostrar que é possível pras outras pessoas, agregando valor e sendo exemplo disso, que é a única coisa, a única forma como eu posso transformar, é sendo exemplo. hoje um cara me perguntou no box de perguntas ali, pô, assim, cara, como lidar com a família que não permite que eu estude, que eu siga com a música, eu falei, cara, você tem duas opções, ou você negocia, ou você sai de casa e assume a responsabilidade de que, cara, vou seguir com isso, porque muitas vezes, né, cara, eu estou falando isso aqui, Isaac, para deixar isso para a garrafa ficar assistindo a gente. É dentro de casa que a gente encontra as maiores barreiras, né, às vezes você vai querer fazer alguma coisa, mas seu pai ou sua mãe te diz, pô, de novo, cara, você vai tentar isso e você vai quebrar a cara de novo. Então, por que a gente sempre volta para uma zona de conforto? Se você for ver na nossa história como ser humano, a gente sempre viveu em épocas de guerra, tem pouco tempo que a gente parou de ter guerra na humanidade, mas biologicamente a gente foi preparado para estar sempre em confronto e fugindo. Então, o momento que você tem alguma paz no seu organismo, ele gira algo e fala assim, cara, vamos botar um batimento cardíaco no lugar, temperatura no lugar, pressão sanguínea no lugar. Então, nós, o nosso organismo, ele quer zona de conforto porque nós fomos programados para isso. Só que hoje em dia a gente vive uma vida tão confortável, sem guerras e sem fugas, que agora a gente precisa, para perder peso, você precisa botar o batimento lá em cima porque a gente tem uma vida de comodidade, de serendarismo. Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa forçar o organismo ao contrário do que ele foi programado. Então, essa zona de conforto era uma zona de sobrevivência porque se você ficasse com um batimento cardíaco o tempo inteiro, você ia morrer. Então, o organismo, ele quer a zona de conforto porque é um modo que ele foi treinado e agora a gente reprogramar o nosso cérebro e o nosso corpo para fazer exercício, botar o batimento lá em cima para queimar, o organismo não entende isso. Não, cara, eu quero estabilidade, você está querendo trazer instabilidade e isso reflete também no metal, porque a gente quer, continua pensando, não, cara, esse lugar aqui é bom, você falou de bandas, de projetos, e você, assim, eu também acompanho isso tudo, cara, e no final você, no final eu digo você, pré-pandemia, você estava fazendo gigas incríveis, tocando com Pipoquinha, com a Black Hill e com aquela cantora Gesuton, não é isso, não é dela? Gesuton, é isso mesmo. E você vê que é exatamente essa, se sacudir, fala um pouquinho para a gente começar um pouco a falar mais de aula, se você conseguir resumir de como que foi esse processo para você conseguir chegar nessas gigs. Bom, a primeira coisa que faz com que eu chegue nessas gigs é, em primeiro, o respeito que a gente tem com os músicos e com os artistas. Entender que a sua música, você está sendo chamado para somar e entender que aquela música do artista já é construída através de um sonho, de um processo de pesquisas. Então, quando a gente chega, a gente chega para justamente ajudar a produzir esse som e deixar o mais fiel do artista numa situação ao vivo. Então, em primeiro lugar, o que eu fiz sempre? Sempre tive disposição para ouvir o artista. Sempre tive disposição para, cara, ter um arranjo que eu preciso fazer e a gente precisa fazer agora. Então, vamos lá, colocar todas as ferramentas que eu aprendi para justamente das coisas que eu vi, das coisas que eu me influenciava. Às vezes, o cara tem que dizer que eu quero alguma coisa latina. Legal. Eu já ouvi música latina. Eu já ouvi música boliviana, francesa, italiana, de tudo que é lugar. Então, eu tenho essas influências. Por isso que é tão importante para você que quer ser um sign-man ou um cara que quer produzir. O que, às vezes, isso vai mudando de acordo com essa afinidade que você tem com a questão de produzir, de ouvir coisas que algumas pessoas não estão ouvindo e que você consegue exatamente produzir a ideia do cara e colocar isso no palco ou no CD ou num vídeo ou o que seja. Então, o respeitar isso fez com que eu fosse sempre chamado e ter personalidade é uma outra coisa. Porque, quando eu entrei na Black Hill, eu não tinha tocado em banda de funk antes. Então, eu entrei com dois dias sem ensaio, sem nada. Montei o repertório, cheguei lá. Eu lembro que o William Magalhães chegou no camarim, pô, é você que vai fazer hoje e tal. Sim, sou eu. Aí, então é melhor fazer o baile. Aí, eu disse, não, pode fazer o show completo. Pode fazer o show do, o show da banda mesmo com as músicas autorais. Ah, então, beleza. E eu lembro que começou com uma música que não estava em nenhuma das listas de repertório de todo mundo que passavam lá. A produtora passava um, o baixista passava outro, o batera passava outro, o guitarrista passava outro, o ex-guitarrista. E aí, só que o que eu fiz? Eu ouvi todos os discos. Eu entendi o processo de construção, de composição. Isso fez com que eu estivesse gostando de apreciar aquele momento de ouvir. E eu gostei muito de uma música que, uma das músicas que raramente ele tocava e o William pediu para tocar foi a primeira música. Então, eu toquei uma música que ninguém esperava. Eu lembro que o baixista, que é o Carlinhos Noronha, na época ele estava tocando, ele olhou para mim, você conhece essa? Mas, tá tranquilo. Eu ouvi. Eu tinha escutado a música justamente porque eu entrei na atmosfera e eu gostei. Eu saí tocando os discos inteiros. Então, esse respeito que tem faz com que você entre em uma banda como essa, faça o seu trabalho. Outros artistas que participam da banda olhem você tocando e percebem que tem algo diferente ali. Existe uma energia no que você está tocando, no que você está apresentando. isso sempre tem alguém olhando e observando. Então, tenha sempre uma postura de profissional. Não importa se você está tocando para duas pessoas, um milhão de pessoas. Então, você realmente ter esse comportamento faz com que você, quando tiver acesso a esses outros artistas, que às vezes era convidado, como o Ed Mota, como a própria Gisele Tom que eu conheci num projeto como convidada da banda Black Hill, e vários outros, Tony Tornado, inúmeros músicos antigos. Inclusive, depois eu vim a tocar, cheguei a tocar com o Ed Mota recentemente, toquei com a Daniela Mercury, que também fez parte da minha escola, porque eu estou lá em Natal, de onde eu sou, no Nordeste, Carnaval, você toca o repertório da Daniela inteira. então tudo isso ajudou nesse processo. Então, isso foi o resultado com que fizesse com que eu tocasse com os artistas, que eu mantenha as portas abertas e sempre com acesso, e sempre disponível, claro. Legal. Então, é até bacana a gente chegar nesse ponto sobre você fazer esse teu trabalho como Sideman, e você está sempre balanceando isso com a questão de, que eu não sei se você tem dado, você dá aula particular também? Dou aula particular, dou aula particular presencial para alguns alunos, eu acabo não divulgando as minhas aulas, porque eu sei, sempre acabam chegando pessoas que estão, vamos dizer, na mesma frequência. As pessoas que se conectam com o meu trabalho, por mais que tenham pessoas, tenham profissionais, tenham amadores, tenham pessoas iniciando, então todos que estão me acompanhando, veem o meu perfil, e assim, eu não preciso postar muita coisa, mas eu tento sempre postar algo relevante, algo que de alguma forma traga um insight, sabe, para as pessoas, traga uma motivação, curiosidade, queiram estar nesse lugar que eu estou. Então, essas pessoas acabam me escrevendo, perguntam, se eu dou aula, se interessaram pelo jeito que eu toco, pelo jeito que eu componho, então, eu acabo não fazendo uma divulgação em massa. Por exemplo, aulas, eu sei o que, para pegar, eu gosto quando acontece de forma natural, sabe? É, mas isso aí, isso é interessante, porque a maior propaganda é a não propaganda, na verdade, né? É só de você estar constantemente mochando o seu trabalho, isso já gera uma curiosidade, que as pessoas naturalmente vão te procurar. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, você tem a carreira tua como o Sideman, mas você tem a sua carreira como alguém que dá aula e produz material didático, né? Eu queria saber o seguinte, cara, hoje, né, é claro que hoje, agora, na pandemia, 100% da sua renda deve estar vindo de aula e produtos que você vende, né? porque está tudo parado. Mas, mais recentemente, nesse período pré-pandemia, quanto que dar aula e vender produto representa para você em percentual da sua renda? É mais do que a metade ou não? É mais do que a metade. Eu já, com as bandas e artistas que eu estava tocando, já não são artistas que têm uma agenda tão cheia, que têm tantas datas. Então, automaticamente, isso me dá respiro para trabalhar nos meus projetos. E os meus projetos é a minha marca. Exatamente, eu postar um vídeo tocando, porque eu falo das sementes, né? O processo que eu fiz de nove anos atrás, que foi para lançar hoje os livros que eu tenho, eu fui soltando sementes como o processo de composição dos lines, eu fui postando no Instagram, no YouTube, no Facebook, para despertar o interesse das pessoas e ao mesmo tempo fazer com que eu internalizasse sempre essas ideias novas. Eu consiga ter acesso sempre para que esse mecanismo novo, essa composição melódica, esse trabalho que eu fiz por mais de nove anos, realmente fizesse parte de mim. Então, eu fui lá soltando as sementezinhas, aí sempre tinha gente interessada em aprender a fazer os lines, interessados no PDF, perguntando se tinha aula online daquilo e tudo, e eu falava sempre, calma que vai sair no momento, quando tudo estiver organizado eu vou lançar. E aí lancei, claro, fez o maior sucesso. Tem gente do mundo inteiro tocando meus lines, tocando, desenvolvendo, inclusive aplicando e criando livros, aulas, falando sobre isso, porque é justamente o papel desse material, despertar para que a sua própria voz se manifeste e você crie um vocabulário. Essa foi a ideia. Mas vamos falar, termina aí. Não, pode falar. Não, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas às vezes romantizam demais essa carreira do Seidman, porque se você pega uma banda que toca muito com um cachê bom ou botar um sertanejo. O cara não tem tempo maior para nada. Ele fica, obviamente, não vou dizer refém no sentido negativo, ele está refém da agenda do artista. Vai pegar um ano inteiro, vai tocar e você deve saber bem disso, tal como eu sei, eu tenho vários alunos que vêm, são sidemans e todo mundo chega arrebentado. Tipo assim, cara, tem três anos que eu estou nessa, ganhei dinheiro, mas parei de evoluir, não treinei mais meu instrumento, fiquei triste porque não estava tocando o som que eu quero e eu quero voltar a estudar. E a gente pega numa contramão disso, um artista bom de uma MPD, alguma coisa que seja compatível a um som mais sofisticado, que é bom de tocar, você tem pouca agenda. E aí tem essa questão, essa mentalidade empreendedora, meio que para você foi natural essa escolha de que, cara, eu estou tocando algo que eu acredito é bom para mim, não vou ficar, não posso depender somente disso e eu acho boa essa mentalidade, pô, cara, não posso depender só do telefonema, da agenda, e se não tiver agenda. E você partiu para um outro projeto que, obviamente, que também te traz satisfação, mas também tem aquele olhar, né, cara, empreendedor de que você observa que fazendo isso você consegue alcançar várias frentes, uma satisfação pessoal, internalizar os lines, fazer com que isso se torne ainda mais uma característica sua e também ver isso como um produto, né, às vezes o músico ele tem medo de falar produto, né, medo de falar dinheiro, medo de falar enriquecimento, parece que é até um crime, né, porque a gente no Brasil, a gente tem muita, a pessoa que prospera, que tem sucesso, ela é sempre muito mal retratada na nossa cultura, nas novelas, até mesmo na literatura, o cara que alcança um patamar elevado, ele tem sempre uma família destruída, ou ele tem amante, ou ele faz aquilo ilicitamente, o próprio Tom Jobim falou aqui no Brasil o sucesso é ofensa pessoal, né, então eu gostaria só que você dissesse para mim, você falou aqui atrás de você essa parede preta está pronta exatamente para os teus projetos, né, fala um pouquinho dessa transição de que, cara, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito isso e como que, no final das contas, você concretizou isso aí? Exatamente, eu acho que o capricho com que você faz as suas coisas é reflexo do que você tem com a sua própria vida, sabe, e manter tudo organizado, se você quer alcançar grandes objetivos, você fala, ah, eu quero dominar o mundo, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é arrumar a sua própria cama, então, assim, quando o seu ambiente está limpo, organizado, e você tem prazer de trabalhar nesse ambiente, é justamente porque você quer tudo justo, você quer tudo às claras, você quer ser claro com o que você faz, isso é realmente um reflexo de como você é como pessoa, que o instrumento é justamente isso, o instrumento é o instrumento que ele está passando exatamente o que você é, se você é um cara bagunçado, se tem um barba feita de qualquer jeito, cabelo grande, barro, pega uma roupa rasgada, não sei o que, cara, a tua música vai falar sobre isso, que a tua música é expressão de algo que você é, então, ter o meu ambiente, apresentar a minha música organizada, é uma forma de mostrar assim, cara, você pode ser organizado e isso pode virar a sua vida, ela transforma a sua vida, se você está, às vezes, às vezes você não mostra isso, você não mostra só a música, só o line através do vídeo, você mostra muitas outras coisas, foi o que tem mudado a minha vida, foi ter olhado por trás do instrumento, o que está atrás, sabe, observar esses detalhes traz uma riqueza de, uma riqueza infinita, assim, de possibilidades, cara, aquele cara tem algo nele que eu quero fazer o mesmo e as pessoas, às vezes, elas começam a se espelhando pelo que está às claras, o que está na frente, então, esse processo de fazer os vídeos, de organizar, como eu sei que é um capricho que você tem também, desde os primeiros vídeos, quando você me convidou também para o lance do site, para fazer aulas, olha, eu faço vídeo assim, então, vou te mandar os exemplos, cara, é o mínimo, sabe, você organiza a vida das pessoas exatamente sendo o exemplo disso, que é o que eu falei no começo, então, você pode ter a tua música organizada, ser forte, ser expressiva, mas ser transparente, então, eu preciso ter um ambiente assim, sabe, eu preciso mostrar isso dessa forma, que é o que eu busco é um investimento, é, e tem muita gente, cara, que são, você deve conhecer também, são músicos excepcionais, o cara tem muito para entregar, mas ele se recusa a se dedicar a algo que não seja somente tocar, ele se recusa, por exemplo, botar um fundo preto, ou comprar uma câmera bacana, ele poderia fazer isso, ele se recusa a botar numa luz, porque, é, muita gente acha que isso é como se fosse perfumaria, sabe, eu não preciso disso, cara, eu já sou cheiroso naturalmente, eu estou dizendo no sentido, né, metafórico, mas tem muita gente, né, cara, que se recusa a ter essa mentalidade empreendedora, porque, cara, em qualquer outro, Isaac, um cara de qualidade está fazendo os lines dele, o mundo inteiro tem consumido, beleza, mas eu vou fazer isso de qualquer maneira, porque, bicho, o negócio é muito bom, então, o cara precisa entender que o negócio aqui é muito bom, ele precisa enxergar que a câmera está filmando mal, que o sono está bom, mas, no fundo, é muito bom, você dificulta tanto que o cara entenda que é muito bom e que é só um ajuste, né, cara, no meu curso mesmo de professor de música e empreendedor, eu falo muito sobre a questão, cara, vamos lá, galera, grava um vídeo para mim aí, aí o cara grava um vídeo, o fundo está todo desorganizado, pega armário, pega a cama do cara, aí não tem iluminação, o cara, quando fala a metade, não tem ângulo, e isso é tudo tão simples, né, cara, que o mais difícil a gente faz, né, cara, quer estudar para caraca, se dedicar, e quando é uma coisa tão simples, é um detalhe, você aprende isso, em um mês você alinha, você consegue fazer tudo isso, mas o cara não quer, porque ele acha que não está à altura dele, né, não, eu sou músico mesmo, alguém tem que fazer isso para mim, aquela mentalidade de 1980, né, de que a gravadora chegava, vou apostar em você, e você, beleza, vida conquistada, agora é só ir embora, a vida inteira lançando, um algo a cada dois anos, né? Exatamente, e eu vou até complementar, o que você, se você quer vender, e se você quer ter frutos disso, comece por se, a trabalhar em você, ser organizado em você, ser limpo em você, para que você se organize e consiga ter frutos a partir disso, porque como eu falei, na própria música, ela é reflexo, é o reflexo, é o que você passa, então assim, o cara que está todo rabugento, que está fazendo as coisas de qualquer jeito, é preguiçoso, porque hoje, você não precisa ter equipamentos caros, você não precisa comprar equipamentos, os melhores, porque tem, tem cara ensinando como fazer um softbox, tem um cara ensinando como você usar a tua luz, a luz do dia, os primeiros vídeos que eu faço lá, que eu faço com violão, os lines que eu fazia, eu pegava, putz, tem uma ideia aqui, isso aqui parece ser interessante, preste atenção nisso, exatamente, nesse momento, eu pegava o meu celular, e ia para a cozinha, onde tinha uma entrada de luz, eu colocava a câmera posicionada para a mão, exatamente o que eu queria mostrar para a região do instrumento, tocava o line e compartilhava, para mostrar a seguinte coisa, o detalhe aí, é que qualquer um pode fazer, qualquer um pode pegar o seu instrumento, seu violão, usar, sem estar microfonado, sem nada, usar a tua luz do dia, para clarear, e você mostrar os detalhes, foi justamente para mostrar, que era simples, que não tem nada de outro mundo, você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter a melhor, a melhor luz, do que a luz do dia, a luz do sol, você faz um puta vídeo, só para fazer um monte de produção, então se organize primeiro, como pessoa, porque é exatamente isso que vai organizar, para gravar seus vídeos, isso que vai fazer a mudança, para organizar o que você quer passar, porque até então, tem muita gente passando qualquer coisa, aí surge a internet, com um monte de coisa vaga, mas que assunto é esse, e as pessoas têm, estão cada vez mais assim, do instante, por isso que é Instagram, essa coisa do instantâneo, ah, eu quero já entender, eu quero o mais claro possível, aí chega lá, a pessoa toca o negócio, não entende, isso tem a ver com o que, isso é pentatônico, isso é arpejo, tem a ver com o drop, é o que, fica à toa, exatamente como a sua vida é, por mais que aquilo faça sentido para você, você não está sendo claro o suficiente, para mostrar isso para as pessoas. E cara, interessante, porque, já estamos mudando um pouco de assunto aqui, nessas lives que eu tenho feito, a gente tem feito algumas, alguns remarketings, feito algumas campanhas, para trazer a galera para assistir as lives, e tudo mais, e tem um anúnciozinho que eu fiz em específico, dizendo sobre a carreira de professor, que é uma das carreiras mais estáveis, educativas, dentro do nicho da música, e eu falo isso porque realmente, eu acredito, você é exemplo disso, e todo mundo que eu tenho trago aqui, é exemplo disso, e aí, eu vi algumas pessoas comentando, pô, isso aí é lorota, duvido, você só pode ser bem sucedido com música, se você fizer licenciatura, e fizer um concurso público, então cara, essa mentalidade é complicada, irmão, porque na verdade, eu já tinha superado, até pessoas no meu meio, que pensavam assim, do nada, eu voltei a ver pessoas assim, de um dia para o outro, eu falei, nossa, ainda tem gente ainda, que está naquela cabecinha, de que, poxa, eu preciso fazer um concurso, para ganhar, eu estou menosprezando ninguém não, tá galera, entendam bem, pô, mas eu preciso fazer um concurso público, para dar uma aula, numa escola tal, para ganhar dois mil reais, eu não estou dando aula lá, porque eu acredito no projeto, porque é escola pública, não, é porque é dois mil reais por mês, e pelo menos de fome eu não morro, aí o cara vai fazer o concurso, para ficar ali, a vida inteira sendo escravizada, no sentido, que ele não está fazendo algo que ele quer, nunca foi o que ele planejou, mas ele está ali, porque bicho, daquilo voou de fome, né cara, isso é uma mentalidade tão complicada, né velho? cara, é complicado, é complicado, e realmente, a gente vê isso mais às claras, a gente consegue reconhecer o perfil da pessoa, às vezes sem nem falar muito, né, então hoje está claro a esse ponto, você, quando o cara fala, isso, que o músico, para ser sucedido, ele tem que ser bacharel, que tem que terminar tudo isso, para virar escravo de uma escola, que está recebendo muito, para te usar, para dar aula, por uma micharia, onde você poderia, eu lembro, cara, eu passei essa situação, dando aula para uma escola, em Natal, eu não tinha mais horários, todo mundo queria fazer aula comigo, e aí eu estava vendo tudo errado, eu estava, bicho, três dias dando aula, o dia inteiro, e não estava dando para pagar minhas contas, porque eu estava investindo, eu sempre investi, eu sempre estava investindo em material, e tudo, eu falei, cara, não está dando certo isso, eu vou sair, e aí eu avisei para os meus alunos, desculpa, eu não vou poder continuar, os caras fizeram assim, cara, eu vou para onde você for, e todos os meus alunos, começaram a fazer aula comigo particular, eu comecei a receber integral de todos os alunos, entendeu qual é a diferença, quando você sai da zona de conforto, que de conforto não tem nada para exatamente fazer, o que você não vai deixar de fazer, que é ensinar, que é agregar valor, isso está comigo, anda comigo, isso está com você, anda com você, todo mundo tem isso, tem uma forma única de ouvir, de se expressar, aprenda algo, desenvolva algo, se for possível para você, passe para outra pessoa, tenha essa mentalidade, porque isso, é justamente resultado de um trabalho, isso de um trabalho que só você faz, só você vai fazer, e ninguém vai fazer por você, entendeu, então quando você tem isso, porque é muito cômodo, falar que a culpa é de qualquer coisa, da parede, se é da minha namorada, do meu namorado, é do meu namorado, é do meu namorado, é cômodo, e vou te dizer, cara, que esses dias mesmo, eu estava discutindo com um cara, que é até conhecido meu, e ele falou assim, mas eu conheço a vida dele, ele falou assim, pô Martins, mas para você é fácil, cara, você foi estudar fora, eu falei, cara, mas beleza, vamos supor que para mim, tenha sido fácil, porque, por vários motivos, mas por que para você é difícil, você não nasceu ferrado, você tem todas as características, que alguém que era para estar aqui, sendo um cara que está no topo, por que você não está, o cara ficou branco, porque ele não esperava, que eu fosse falar assim com ele, falei, cara, é muito complicado, porque, você sempre olha para o cara, e diz, pô, mas para você foi fácil, cara, mas para você, você teve vários benefícios na tua vida, que você não usou, e você pega às vezes um cara, que ele não teve benefício nenhum na vida dele, e o cara foi resiliente, ele foi passando por cima daquelas dificuldades, e ele vai alcançando, porque ele é resistente, eu me formei na Berkeley, todas as pessoas que se formaram comigo na minha época, ninguém estava vivendo de música, nenhum dos caras, está todo mundo em outras áreas, um está trabalhando no banco, porque o pai era dono do banco, o outro cara foi para a área de vídeo, o outro cara foi advogado, por que, cara, o pessoal não teve resiliência de seguir com a música, foram pessoas que tiveram facilidade, estavam lá, nem bolsa tinha, moravam do lado da faculdade, mas foi muito fácil, não estava ali com sangue nos olhos, eu me lembro que eu fiquei três anos juntando para conseguir ir, que tentei bolsa, para mim foi muito difícil, então para mim, cada minuto lá valia, quando eu voltei, eu já voltei com dois filhos, corda no pescoço, e você vê, cara, às vezes o cara, ele apanha a vida inteira, e um detalhe que para um cara, que nunca apanhou, é assim, nossa, se eu tivesse acontecido isso comigo, eu tinha parado na mesma hora, o cara é normal, então, a faculdade não ensina você, até a exiliência, não ensina você a falar com as pessoas, a gente vai, pode estudar onde você quiser, música, mas tu vai sair dali, e é aquilo que você falou, o artista, ele quer que você contribua para ele, não é a respeito de você, irmão, você pode ter estudado a vida inteira, você sabe todas as impressões do quartal, mas aquilo, cara, a vibe é outra, são três notinhas, você consegue fazer três notinhas, você está a serviço do cliente, você entender que existe a questão do cliente, eu preciso entregar valor, e o cara, e ele pensa que é respeito dele, a carreira dele. É, e você quando é chamado para uma gig, você não é chamado porque é uma estrela, é que eles, é que você de alguma forma, por isso que é mais comum hoje você ser indicado, que as pessoas, cara, você tem alguém para você indicar, porque a responsabilidade vai para quem vai indicar. É. É muito mais fácil você ferrar alguém, porque já tem afinidade com você, essa pessoa, que está colocando em prova. Cara, você é da banda, não sei quanto tempo, você já conhece o processo, tem alguém para indicar? Aí o cara vai pensar, putz, eu não posso indicar qualquer um. Aí vai passar um monte, vai passar uma lista na cabeça do cara, putz, aquele cara toca para caramba, mas putz, o cara tem tal problema. Aquele outro ali, não sei o que, putz, eu mal falo com ele, quando falo, a gente discute muito. você está vendo que o ponto aí é a atitude da pessoa? Elas estão querendo uma pessoa que tem uma atitude saudável, que é aquilo para somar como uma energia, para essa giga ir para frente, para somar e para colocar para um outro nível. Então, entendendo isso, você começa a ver que um grupo é feito de pessoas que têm ideais parecidos, não que queiram a mesma coisa, mas que tenha isso porque a união dessas pessoas, elas transformam a música, transformam, elas se comunicam e ajudam a comunicar. então isso é muito importante, sabe? E tem um documentário na Netflix chamado Hyatt Guns, já viu esse documentário? Não, não. É um documentário só de músicos de contratados, de Sidemen, essa galera, só com a galera de Los Angeles e tal, e tem uma hora, tem uma entrevista com o White Zombie, daquela banda... Eu lembro, eu lembro. É o cara lá, o dono da banda, esqueci o nome do cara, acho que é Rob Zombie, alguma coisa assim. Ele fala uma coisa, cara, que aquilo me marcou, eu sempre uso de exemplo, ele fala assim, ó cara, a banda é eu e o meu irmão, a gente tem que contratar os outros músicos, né? E o documentário é a respeito desses músicos contratados. O que é o olho no músico? Primeiro, o que é o mais fácil? Tocar pra caramba. Aqui em Los Angeles, o que mais você tem é músico bom. Segundo, o cara, a aparência dele ter a ver com o nosso som. Nós somos cabeludos, calça apertada, então o cara tem que ser isso. E o terceiro, que é o mais difícil, um cara a gente boa pra viajar com a gente por dois anos, porque ninguém aguenta um cara pela saco por dois anos. Pronto, né? É aquilo que você falou, né? Alguém vai indicar, e acontece isso comigo, às vezes, se tem alguém pra me indicar assim, eu falo, cara, se eu indicar aquele cara que é bom pra caramba, o maluco vai atrasar, vai fazer isso, vai sobrar pra mim. Então, você sempre, às vezes, você até indica um cara que nem é o que, o número um da expertise, né? Porque, na verdade, todo mundo entra na gig a primeira vez na vida como o plano B, não é verdade? Você entrou substituindo um cara lá, mas um dia, você reverte o quadro e vira o plano A. Não tem vergonha de ser assim, não é mesmo? Exatamente. E em quantos trabalhos eu não entrei, e eu lembro, olha só, eu vou contar uma história aqui que vale muito, assim. eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, na primeira semana, a única coisa que eu tinha pra fazer na primeira semana era estudar. Eu não tinha outra coisa pra fazer. Qualquer coisa que eu saísse da casa, eu ia gastar dinheiro e eu não tinha. Eu tava exatamente chegando em São Paulo. Aí tinha alguns amigos, os conterrâneos, que estavam em São Paulo há mais de 10 anos e tal, e falou, cara, eu vou tocar numa pizzaria, se você quiser, me encontra lá, leva tua guitarra, vamos fazer um som. Diz, cara, putz, eu vou, eu quero ver os meus amigos e tal, de tanto tempo, e caras que eu ia pra casa deles ver tocar, são os meus ídolos, assim, eu quero ir. E eu lembro que ele falou, cara, é uma pizzaria pequenininha em frente ao metrô Sumaré, chamado Pizza Yacht. Cara, eu cheguei lá, na hora que todo mundo chegando, eu sempre chego mais cedo, eu cheguei lá, e foi chegando meus amigos, não sei o que, e foi montando, e eu estava apenas com o meu amigo baixista e o amigo batera de Natal, ambos de Natal. O que que aconteceu? O ambiente começou, a gente começou a montar as coisas, começou aquela, contagiar, assim, cara, vamos fazer um som, vai ser divertido, não sei o que, começamos a tocar, e começou a encher a pizzaria, começou a vir músico de vários lugares, assim, o cara com guitarra, com teclado e tudo, e foram montando, só que eu estava num ambiente, eu estava tão bem, me sentindo tão em casa, que eu estava tocando tudo, ia tocar Chorinha, tocava Frevo, tocava qualquer coisa, o Baião, tocava tudo isso. Quando terminou o primeiro bloco, que a gente deu um descanso lá, os músicos de uma mesa inteira, assim, falando, cara, quem é você, bicho? Velho, você vai tocar pra caramba aqui, bicho, me passa o teu telefone. Velho, nesse dia, tinham produtores, inclusive o diretor musical da Claudia Leite, no dia, eu estava lá, guitarristas, que tocavam com todo mundo, tanto no jazz, quanto na galera de MPB, estavam lá, todos pegaram o meu contato, eu conheci todos, tocamos juntos, e isso gerou trabalho pra mim, e gera trabalho pra mim até hoje, a partir dessa galera, porque todos viram minha essência ali, me viram se divertindo, tocando a minha música, sabe, mostrando, sabe, se comunicando, todos que queriam participar daquilo. Então, assim, eu fiz isso sem saber que estava sendo, que tinha tantos músicos, sabe, ali observando. Isso mudou a minha vida em São Paulo, na primeira semana, na primeira jam que eu fui, entendeu? Sim, é muito legal isso, cara. E é interessante porque, eu lembro que a gente já tocou uma ideia sobre o teu início, parece que você começou a tocar guitarra até mais tarde, não foi? Com 16 ou 17 anos, né? É, foi exatamente isso aí. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que tem esses receios, né? Eu lembro que quando eu fui estudar lá fora, eu já tinha meus 25 anos, e eu me sentia já velho, eu sentia, pô, cara, eu me sinto com 25, 26 anos, mas eu sinto que eu poderia já ter chegado muito mais longe, e isso me dava uma ansiedade, uma tristeza. Você também compartilhava disso, como que você lidou com isso, e hoje você está aí, independentemente de ter começado com 10 anos ou não, sempre há tempo se você enfia as caras e acredita, né? Exatamente. Não existe idade para te limitar no que você, em qualquer área que você quiser fazer. A partir do momento que você trabalha nisso, de verdade, entende que isso é seu, faz parte de você, você entende que isso é uma semente que vai te dar coragem, vai te dar energia, disposição, motivação para tudo. Então, quando a música, a arte, eu falo que está em todo mundo, quando eu fico, ah, mas o fulano de tal tem dom, eu falo, cara, eu não tenho dom, eu trabalhei, ralei para caramba, ouvi música para caramba, toquei repertório de tudo que é artista. Quando o cara fala para mim, ah, mas tem um fulano de tal que começou muito cedo, por exemplo, um gêniozinho que é o Pipoquinha, que começou com esse acesso para a música desde cedo, porque o pai era músico, porque o pai é músico, e tinha sempre esse ambiente, ah, vamos lá, vamos me ver tocar. O que acontecia é que não existiu bloqueio para fazer com que ele pensasse que aquilo não era para ele. Simplesmente, o ambiente que ele convivia, que ele vivia ali, era justamente o que foi plantado na cabeça dele. Você não pode olhar uma mensagem e falar, ah, se você tiver mais de 30 anos, ah, não aceitamos se tiver mais de tal idade para tal idade. cara, a única coisa que pode, e quem pode te limitar é você mesmo. Você pode, você é capaz de fazer qualquer coisa que você acredite, que coloque na sua cabeça e consiga visualizar isso. É simples. Vai lá e faz. Quando você define o que você quer fazer, automaticamente, tópicos e coisas que você deve fazer, pessoas que você não percebia antes começam a aparecer do teu lado que justamente vão te ajudar nesse processo. então faça isso. Hoje você tem acesso a todo mundo. Hoje a gente pode, através da internet, cara, entrar em contato com os nossos ídolos. Escreva, se inspire, ouça a história que cada um tem para contar. Tem os livros aí. Tem livro que pode te traumatizar ou livro que pode realmente te colocar para frente. O que você precisa é fazer sua própria história. Isso só você pode fazer. Legal demais isso, cara. E engraçado que hoje mesmo eu estava ouvindo uma postagem de um cara do mercado financeiro que eu gosto de seguir e o cara estava falando lá, hoje a gente pode ouvir um audiobook em velocidade duas vezes. Eu falei, cara, você vê que a ansiedade ela espalha para tudo. Esse ano, eu tirei um ano para reler livros importantes e reler e fazer resumos. Eu adoro fazer resumo de livro. e eu falei, cara, eu li o mesmo livro que a minha esposa, só que a minha esposa ouviu no áudio e eu li o livro. Marcando tudo lá, fiz um resumo e eu estava comentando com ela sobre aquela parte do livro, ela, rapaz, realmente eu não lembro dessa parte. Eu lembro que até eu ouvi, mas ela não fixou tão bem o livro quanto eu. Porque eu falei, cara, isso aqui é precioso, tem valor, deixa eu entrar profundamente nisso. Eu estou falando isso porque você disse, cara, a gente tem acesso a tanta coisa boa hoje, se o cara, por exemplo, tem problema com a mentalidade dele, a mentalidade dele é falha, porque ele herdou várias crenças limitantes da família, da sociedade em volta dele e em algum momento ele percebe isso. Eu percebo que eu tenho várias crenças que me limitam e eu preciso me livrar disso. Você tem acesso agora, se você quiser, a livros que falam sobre mentalidade, você tem acesso a pessoas, você tem acesso a vídeos no YouTube e, cara, sinceramente, se não é de graça, é quase de graça. Só que o cara tem que entrar nisso com humildade, né, cara? Porque essa geração foi a geração que mais tem sofrido com ansiedade. Por quê? É como se você chegasse assim, falasse assim para o Isaac, Isaac, olha só, você tem potencial e eu quero te presentear com algo de bom, tá? Eu tenho aqui uma caixa, cara, com 500 métodos, são os 500 melhores métodos que existem no mundo, tá bom? Grande abraço, Isaac, daqui a dois anos a gente se encontra aí, tá? Cara, não é esse o caminho, né? Seria melhor o cara também falar, Isaac, no livro que você está agora, esse é o livro que vai te levar para o próximo passo e você pega o livro e engole o livro e relê o livro e segue em frente, né? Eu falo muito que a gente vive uma geração, essa geração nova que ele está tão acostumado em ouvir a um e-mail, a dois, o vídeo, a ouvir o audiobook, a ler o livro só as 15 primeiras folhas, já entendi, vou para o próximo, que a galera no final das contas, cara, aprende alguma coisa, não, aplica, já apura para a próxima, entra na faculdade, faz o MBA, faz o mestrado, faz o doutorado com 30 anos e não tem um emprego ainda, então é uma galera que não pega, cara, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu praticar, deixa eu ver o resultado que você está trazendo na minha vida, agora vamos para o próximo passo, qual que são os seus thoughts about it? Cara, você falou e começa a vir um filme assim na minha cabeça, quando a princípio o lance do livro, né? Porque eu sempre me perguntei como é que tantas pessoas leem tantos livros e às vezes um livro mais de dez vezes, assim, porque eu já convivi com pessoas que faziam isso, eu me perguntava isso, sabe por quê? Porque uma vez eu peguei um livro que se chama A Qualidade Começa em Mim, esse livro, cara, as primeiras páginas, assim, eu estava vendo a introdução lá e eu passei a primeira página, começavam a vir aquelas frases, uma frase, cara, abriu uma janela do tamanho do mundo para mim, eu falei, cara, isso que o cara falou é incrível, porque começava a virar uma história e essa história ia aumentando cada vez mais, eu me perguntava, mas, cara, se com isso eu estou tendo dificuldade para entender, para pegar todas essas informações que uma frase tem, como é que as pessoas leem um livro inteiro, assim, tão rápido ou várias vezes, porque eu comecei a perceber que eram as escolhas, quando as pessoas falam de mindset, por exemplo, eu tenho algo que eu aprendi que já tem, que eu já estou trabalhando há mais de 15 anos, foi quando eu conheci o Napoleão Rio, quando eu conheci o Napoleão Rio, cara, eu conheci primeiro o autor, eu não li o livro para depois saber quem é o Napoleão Rio, quando eu comecei pelo autor, eu entrei na história do cara, junto com ele, eu vi a oportunidade que ele teve com os 19 anos, de conhecer e entrevistar o Andrew Carnegie, e eu vi que aquilo foi dado uma oportunidade, e eu vi aquilo como uma oportunidade que a vida nos dá, com o que as mensagens e as histórias nos dão, então, a partir desse momento, você começa a observar com mais atenção cada detalhe, sabe, às vezes um título de um livro pode te enganar, ou ela está mascarada, sabe, então você tem que entender o porquê, e conhecer as pessoas como o próprio autor antes de entender o livro, é você não julgar o autor antes de ler o livro, não julgar um filme, sabe, antes de assistir o filme inteiro, então tudo isso vai fazendo com que a sua mentalidade, ela absorva cada vez mais qualquer tipo de informação, então isso foi uma coisa que me ajudou muito, e quando falam mindset, o mindset você tem que começar a saber primeiro que o seu pensamento é a primeira coisa que manifesta a sua emoção, que aí vem a ação, que gera o resultado, só que esse primeiro pensamento aqui, ele é influenciado por coisas externas, por dogmas, por crenças, tudo que te influenciou para que esse pensamento, esse primeiro pensamento chegue no final nesse resultado e ele seja positivo ou negativo, então sempre buscar o que está mais lá atrás, sabe, coisas que a gente não observa, que não está numa simples frase, procura internalizar e pegar essa frase e ver a história, o que está por trás, isso tem mudado tudo que eu faço, sabe? Legal, cara, e na verdade, o brasileiro, ele não tem esse hábito da leitura, e às vezes é até chato, porque muita gente me pergunta assim, Matheus, qual é o livro para quem quer empreender na música? Eu falei, amigo, se tivesse o livro para você empreender na música, seria tão simples, eu me lembro quando eu fui estudar na Berkeley, eu tinha vários colegas da Europa, do Canadá, que tem uma cultura muito forte de leitura, cara, as pessoas andavam com o livro o tempo inteiro, e eu gosto muito de falar para a rapaziada, cara, se você quer entrar na sala do empreendedorismo, na música, de ter essa mentalidade, leia biografias, porque quando você lê biografia, você para de desejar o resultado e começa a entender o sacrifício da caminhada, porque não tem nada melhor do que isso, você, caraca, bicho, o Steve Jobs apanhou tanto assim, caraca, ele foi destituído da empresa que ele criou, depois recomeçou do zero, o cara quebrou, é mesmo? E você fala assim, nossa, eu pensando aqui que minha vida estava uma dureza só, todos os grandes caras possuem esse algo em comum, que é a exiliência que eu falei lá no começo, a gente se conhece há quanto tempo e a gente se conheceu quando ninguém tinha conquistado nada e é interessante porque a gente conheceu vários outros caras que eram nossos pares em termos de exposição, a galera que estava começando, a galera sumiu, quantas pessoas sumiram? E sumiram por quê? Porque desistiram, não é, por menos motivos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas essa questão de quando você sabe que a caminhada tem sacrifício e você tem que curtir esse processo de caminhar, tudo fica mais fácil, não é, cara? Total, e você falou de uma coisa que na biografia a história, mais uma vez falando que a história é muito importante porque a história faz com que você visualize exatamente o processo de cada um. Os momentos que o cara enfrentou as adversidades e que se fortaleceu e que não desistiu, isso é o que transforma a gente o que define onde a gente quer chegar e dar coragem, motivação, porque o cara enfrentou, o cara conseguiu e tanto que quando a gente escolhe alguma coisa, a gente precisa sonhar, a gente precisa ter um ponto de chegada porque aquele ponto de chegada vai te dar o resultado, vai te trazer o resultado, então você passar pela primeira adversidade, putz, por exemplo, está com o nome sujo, não sei o que, vai lá, tem que limpar o nome, aí começa a apagar as coisas, vai ter que mudar os seus hábitos, aí putz, não consegue, aí volta para a sua zona de conforto, que de conforto não tem nada, aí você fala, caramba, mas eu preciso voltar, tenta outra vez, aí você vai, às vezes quando não vai enfrentando e toda vez volta, aí você começa a ficar destimulado, começa a falar que não é capaz, começa a dizer isso não é para mim, o teu sangue começa a se apagar, aí você começa a se frustrar, começa a botar a culpa em todos os lugares, em todo mundo, aí você entra, começa a aparecer os seus refúgios, drogas, bebidas, à noite, porque todo mundo está rindo, todo mundo diz eu te amo para todo mundo, aí prostituição, tudo isso dá errado, aí a sua vida, você começa a engordar, começa a ter doença, tudo isso, e a pessoa que faz o contrário, exatamente, passar por aquela adversidade, cara, eu consegui limpar o meu nome, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer é papelada, é isso e vai, cada vez mais, ela vai se fortalecendo e vendo que ela é capaz de conseguir isso e qualquer outra coisa, então, é isso que você tem que observar e que você tem que lutar pelo que é seu. Isaac, olha só, vai acabar aqui, passou voando, cara, obrigadaço, irmão, pô, mora no meu coração aqui, Deus te abençoe grandemente, obrigado por todo mundo que assistiu aqui, manda aquele alô, que falta 10 segundos. Eu agradeço demais você e todo mundo aí, muito obrigado novamente, Matheus, pelo convite, adorei, por vamos fazer mais e agradecer a todo mundo por ter comparecido, porque está com...